Olá, aqui é Diogo Mangabeira e dentro dessa série das sete leis herméticas na prática, a gente vai falar com você nessa lei número 7, que é a lei do gênero. E para te ajudar em relação a essa compreensão, a gente tem uma frase que resume bem o que é a lei do gênero. Eu vou ler com você agora nesse exato momento. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Se você quiser saber mais sobre essas leis herméticas, esotéricas, alquímicas, naturais, tem algumas indicações de leitura, eu recomendo para você tanto o Caibalion como o Corpus Hermeticum, dentre outros livros que podem ajudar você nessa compreensão. Então, quando a gente fala do gênero, a gente tem que entender esses dois princípios, o princípio masculino e o princípio feminino. Inclusive, a gente poderia falar sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Quando a gente fala sobre isso, isso pode gerar uma série de dissonantes, principalmente quando as pessoas utilizam isso para fundos, o mesmo intuito político, econômico, partidário e assim por diante. Quando eu estou agora, nesse exato momento, fazendo a minha explicação, eu estou falando da lei atemporal. Ou seja, não importa o que estiver acontecendo agora em níveis humanos. O que eu quero dizer é que, em níveis espirituais, a sua própria essência, em níveis quânticos, subatômicos, eletromagnéticos, energéticos, essa lei do gênero não vai ser alterada. Tudo tem um princípio feminino e tudo tem um princípio masculino. Então, para exemplificar isso de uma forma super simples, eu sou homem, mas eu também tenho a energia feminina. Você pode ser mulher e você também tem energia masculina. E o que isso, na verdade, pode ser utilizado a seu favor, em relação a conquistas na sua vida, ou mesmo a você entender como utilizar essas forças. Como qualquer tipo de energia no universo, no multiverso, vamos dizer assim, nós podemos entender que a energia do sagrado masculino é uma energia de ação, é uma energia, às vezes, de rispidez, é uma energia de imediatismo, às vezes, até mesmo de ser afoito, uma energia de você fazer e acontecer. Então, é uma energia como se fosse uma energia de caos, vamos dizer. E essa energia, ela é ruim? Não, lógico que não. Ela é necessária, muitas das vezes. Muitas das vezes, você precisa de ação, você precisa fazer as coisas acontecerem. Você, às vezes, é mais masculina ou masculino nesse sentido, de fazer essa atitude, de levar, por exemplo, o seu projeto, o seu sonho, essa cocriação, a sua manifestação para frente. É necessário que você pare de procrastinar, é necessário que você não seja paciente, esperar que o universo vai alinhar tudo, que, na verdade, vai vir um milagre dos céus me falando que agora eu tenho que fazer. Não tem que fazer. E uma construção de longo prazo demanda que você faça o quê? Pequenas obras todos os dias. E, contrapartida, você também tem a energia do sagrado feminino, que é uma energia, o quê? Ela é tênue, ela é bela. A gente fala até da estética, da arte, da música, no sentido de ter uma harmonia. E, nesse sentido, também, é uma busca pela coerência, vamos dizer assim. Então, algo precisa estar belo, precisa estar equilibrado, vamos dizer. E é interessante porque, muitas vezes, precisa disso. E a gente pode dizer até um princípio da ordem, nesse quesito do caos, uma diferenciação do sagrado masculino com o sagrado feminino. Muitas vezes, você está precisando disso. Matemática, por exemplo. Essa estética de você criar um plano, mas, ao invés de ficar foito, coloca no papel, coloca no papel. Você delimitar tudo de uma forma mais clara, até mesmo para você. Tem a ver com a mulher? Não, tem a ver com o sagrado feminino, entendeu? E o sagrado feminino tem a ver com isso. Em relação a você, na verdade, utilizar isso de uma forma mais singela. Talvez, é um adjetivo bem legal. Singela, algo super simples, de você usar, na verdade, inclusive, essa parte da intuição. Essa parte da intuição é do sagrado feminino. A parte, na verdade, do materialismo é mais masculina, no sentido do sagrado masculino. E é interessante, nesse sentido, quando nós, por exemplo, temos algum problema. E aí, no caso, a mulher consegue o quê? No caso do sagrado feminino, consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente. Consegue ver as opções. Quantas opções estão envolvidas naquele caso? Seria o princípio de você, até quando a gente vê isso em relação às religiões, doutrinas, cultos ao longo da história da humanidade. Você vê aquele tipo de símbolo muito interessante no Oriente. Eu adoro ir para a Ásia por causa disso, porque você tem muitas coisas interessantes que a gente pode utilizar também nas nossas vidas, entre outros continentes também, porque a humanidade é bela. A gente sempre aprende muita coisa. Aquela coisa, o velho mantra, Sei que nada sei, do Sócrates, lá, 300 a.C. Você tem o símbolo do yin yang. O yin yang. Então, você tem uma parte que é preta, tem uma bolinha branca, tem a parte branca, que é a bolinha preta, que seria o conceito do Tao, que o Lao Tse utilizava, tanto que Confúcio também vai aprender através das próprias leituras que ele fez em relação aos livros do Lao Tse, que basicamente é o Tao Te Ching. É o livro, uma indicação de leitura, o Tao Te Ching. Foram analectos do Confúcio, se você quiser conhecer mais ele. Mas quando a gente pensa em relação a essa, que tem a ver com as polaridades também, tem até o nosso vídeo das leis das polaridades, que a gente falou sobre isso, mas o gênero tem a ver com masculino e feminino. Então, é uma diferenciação que existe dentro das leis herméticas sobre isso. Porque quando a gente entende que precisa de movimento, mas movimento rápido, movimento brusco, é necessária energia masculina. Quando é necessária uma energia mais tenue, uma energia mais, até a gente poderia dizer, no sentido de frequência vibracional mais alta, a gente precisa disso. A gente precisa de uma coisa mais, que vá extrafísica, metafísica, vamos dizer. Então, o homem é uma pessoa com menor grau evolutivo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que, muitas das vezes, você precisa, às vezes, criar uma raiva dentro de você para você criar um movimento. Porque você está com tanto medo, eu tenho raiva do que não está acontecendo comigo. Ou seja, você leva isso como uma motivação, ao invés de algo negativo, entendeu? Isso te leva a ter mais positividade em relação ao que você precisa fazer. E, às vezes, é isso que está faltando. O equilíbrio entre isso. Muitas pessoas vivenciam muita dessa energia do masculino e muitas pessoas só vivenciam a energia do feminino. E a grande transição, a verdadeira elevação, se nós pensarmos em níveis de consciência, está, na verdade, no uso dessas duas energias. Então, como um alquimista, o que eu poderia dizer para você? Você utilizar-se ambas as forças a seu favor. Tem momentos que você precisa ser uma pessoa mais assertiva, que você precisa agir. E, às vezes, nem ouvir os outros que eles estão falando. É óbvio. Quem agrada os outros nunca vai ser feliz, nunca vai chegar onde quer, nunca vai conquistar os sonhos o qual eu imaginaria. Você vê, por exemplo, frases de grandes inventores ao longo da história da humanidade. Se eles tivessem ouvido o que as outras pessoas tivessem comentado, isso serve para agora, para qualquer momento. eu posso estar gravando esse vídeo daqui mil anos, dez mil anos atrás, um milhão de anos atrás, um milhão de anos para frente, vai servir as mesmas regras, porque essas leis são atemporais. Não tem a ver, na verdade, com o que está acontecendo agora, que as pessoas querem mudar muitas coisas em relação ao que eu estou falando aqui. Mas porque isso não tem a ver com o masculino e o feminino que as pessoas interpretam, tem a ver com as energias. Por isso que nós temos um grande problema hoje de compreensão. primeiro porque as pessoas elas precisam entender isso na prática, precisam entender isso através da conexão, precisam internalizar que quando eu uso o masculino é desse jeito, de ação. Quando eu utilizo o feminino, eu utilizo a energia do feminino para quê? Gerar beleza, intuição, eu preciso criar uma arte, é matemática, eu preciso entender como que isso funciona, qual que é a ação, o que eu preciso colocar aqui que vai me dar os frutos os quais eu imagino que deveriam dar. Você entende isso? não é um ou outro, são os dois. E quando você congrega isso, muitas das coisas as quais a própria humanidade está se perdendo, tal como aconteceu em outras grandes civilizações, tal como Atlântida, por exemplo, então, através de não se transformar em uma energia materialista, mas em uma energia cada vez sublima e espiritual, por isso que eu faço convite para você que está em um outro nível de consciência para entender aquilo que eu estou querendo dizer aqui, não se trata de materialismo, porque o que nós estamos vendo em discussão hoje em dia é algo só da carne, do físico. Quando você vai do extra físico, você vai entender que na verdade pouco importa. Nós estamos num duelo aí onde não vamos levar a lugar nenhum, por isso que é tão importante você entender, você utilizar essas energias nesse exato instante de tempo e espaço. E quando eu utilizo uma energia de ação como uma energia na verdade de recuo ou mesmo de introspecção, de extroversão, de introversão, vamos pensar, eu consigo me congregar em quem eu posso ser, como que eu posso fazer isso acontecer ou mesmo como que eu posso recuar para analisar melhor o terreno, como que eu posso fazer e intuindo a mim mesmo a ser uma pessoa mais sábia, por exemplo. Masculino e feminino são sagrados, por isso que eu estou falando sagrado masculino e sagrado feminino. Não existe um mais importante que o outro. Todos os dois são importantes. O que eu quero fazer no convite que eu estou fazendo dessa lei é que você perceba que essa lei do gênero ela existe em todas as dimensões, em todas as realidades. Vamos pensar em outro exemplo? Se acontecer, por exemplo, uma destruição de um planeta que acontece, um buraco negro pode acontecer, a gente pode dizer que essa é uma energia do masculino, do sagrado masculino. A destruição é importante. Tanto que você vê isso em relação a várias religiões ao longo da humanidade, a gente poderia até utilizar um exemplo de Shiva, o Lorde, o Senhor Lorde Shiva, o destruidor de mundos. Como a gente vai ter também nessa contrapartida, uma supernova. O que é uma supernova? O nascimento de uma estrela. O nascimento de uma estrela é a vida. E quem gera a vida? A mulher. Olha que interessante nisso, porque você começa a compreender que vai além daquilo que as pessoas estão conversando, que é uma parte mais materialista. E quando você tem essa transcendência na visão em relação às coisas como elas são, você tem humildade suficiente para entender que o cosmos é muito maior do que o seu próprio umbigo. Nessa perspectiva, ao invés de você se limitar com pessoas falando, grupos partidários, grupos sociais, grupos que o pessoal dá denominação, você começa o quê? Eu ajo por minha própria conta, eu acredito naquilo que eu acredito, e a sua essência, ela reverbera a sua própria energia. E aí você não tem nenhuma pessoa entrando nessa energia no sentido de eu pensando como elas, você pensa por você. Isso é muito, muito, muito importante. Então você consegue o quê? Congregar essas duas energias que são belas, são lindas e você pode utilizar elas muito ao seu favor. É óbvio que a gente sempre quer ajudar a quem, na verdade, quer dar o próximo passo, então eu faço o convite aqui para clicar no primeiro link da descrição para você dar o próximo passo em relação a esse entendimento ou mesmo se você sente no fundo, no fundo que você quer dar um próximo passo na sua vida, na sua carreira, vida financeira e relacionamentos, saúde e assim por diante, tá bom? Só clicar no primeiro link da descrição. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e áudios. Até logo, tchau, tchau. 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 Amém.